Nós vamos falar um pouco sobre a Palavra se fez carne. Diga lá comigo, a Palavra e Jesus é a Palavra? Diga com convicção, e Jesus é a Palavra se fez carne. E é muito importante nós sabermos isso. Quando nós percebemos que a Palavra se fez carne, então nós temos uma perspectiva de vida completamente diferente. Sabemos que a nossa história trouxe-nos até o dia de hoje, mas o melhor, e isto não é apenas um slogan, o melhor está diante de nós. Quando nós temos a convicção de que a Palavra se fez carne. Porque a Palavra se fez carne não apenas na vida de Jesus, mas o propósito de Deus é que a Palavra se faça carne em cada um de nós. E Jesus viveu em sucesso. Um amém, não é? E Ele viveu em sucesso porque a Palavra se fez carne. Quando nós permitimos que a Palavra se faça carne em nós, garantidamente nós vamos viver em sucesso. Porque a Palavra liberta, a Palavra restaura, a Palavra cura, a Palavra abençoa, a Palavra salva, a Palavra... Ouça, a Palavra coloca-nos ao nível de Deus, porque a Bíblia declara assim como Ele é, somos nós também aqui neste mundo. E nós necessitamos que a Palavra seja feita carne em nossas vidas. Eu vou ler alguns versículos e peço aos irmãos que acompanhem para que estes versículos, estes textos das Escrituras possam ficar gravados no nosso coração. Em João capítulo 1, versículo 14, está escrito assim. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diga comigo, graça e verdade. Mais uma vez, graça e verdade. O verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. Nós vimos a glória, ouça bem, nós vimos a glória do unigénito do Pai. E esse unigénito veio cheio de graça e verdade. A importância de nós percebermos o poder que existe da graça e na verdade, quando elas estão juntas. A verdade liberta-nos. E a verdade dá-nos a capacidade, desculpa, a verdade liberta-nos. E a graça dá-nos a capacidade de colocar a verdade em ação para nós vivermos em vitória. todos os dias da nossa vida. Amém. Primeira de João, capítulo 1, diz assim, a iniciar no verso 1 até o verso 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. O verbo que era desde o princípio, lá em João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o verbo é Deus. Diga comigo, o verbo é Deus. A palavra é Deus. Porque o verbo e a palavra são a mesma pessoa. Então, o verbo é Deus, a palavra é Deus e nós necessitamos de perceber o que o apóstolo está a dizer. Aquilo que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos olhos, aquilo que contemplamos, que tocamos, é isso que nós proclamamos a respeito de quê? Do verbo. O verbo fez carne. A palavra fez carne. E João, ele estava a dizer, nós estamos a proclamar esta verdade de que a carne, aliás, de que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Em Hebreus, no capítulo 1, diz assim, a iniciar no verso 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Uau! Havendo Deus falado, no passado, Deus falou através dos profetas, Deus falou de muitas formas, Deus falou de muitas maneiras, mas agora, nestes últimos dias, diga comigo agora, nestes últimos dias, e os últimos dias começaram, falamos muitas vezes sobre isso, os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Amém? No dia em que Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne, começaram os últimos dias. Muitas vezes, nós somos levados pela presunção para dizer nós estamos a viver os últimos dias. E já aconteceu há mais de dois mil anos que andamos a viver isso, irmão, não é? Então, fica a saber, agora, nos últimos dias, Deus falou conosco através de quem? Do seu filho. O verbo feito carne. E o verbo feito carne, preste bem atenção que está escrito nas Escrituras, é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, Jesus afirmou, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque as obras que eu faço, eu não as faço de mim mesmo. Antes, eu as faço porque eu vi o Pai fazer. Amém? Então, nós precisamos aqui de entender algo que é extraordinário. Na nossa compreensão da palavra feita carne. Foi profetizado pelo profeta Isaías o seguinte, um filho se nos deu. Aliás, um menino se nos deu. um filho um filho se nos deu. O menino foi Maria que o teve ao qual deu o nome Jesus. O menino nasceu. O menino nasceu. E quando o anjo anunciou, dizia, chamarás o seu nome Jesus. mas um filho ouça bem, diga comigo, um filho se nos deu. É mais do que o menino que nasceu. É um filho que foi dado a cada um de nós. E o filho que se nos deu chama-se o Cristo. Então, temos Jesus e temos o Cristo. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O menino nasceu, palavra feita carne. Alô? Jesus. Mas o filho que se nos deu chama-se o Cristo. Então, o Cristo feito carne manifestou quem? A glória do Pai. Revelou quem? A glória do Pai. manifestou o quê? O que está no coração do Pai. Manifestou o quê? A vontade do Pai. O que é que revelou aos homens? Aquilo que o Pai quer. E o Pai não quer condenar, quer justificar. O Pai não quer amaldiçoar, quer abençoar. O Pai não quer corrigir com doenças, pernas partidas, cortes de cabeça. O Pai quer curar, quer abençoar, quer dar saúde, quer dar vida. É isto que o Pai quer. O Pai não quer pobreza, o Pai quer prosperidade e benção. O Pai não quer morte, o Pai quer vida. O Pai não quer maldição, o Pai quer benção. Por isso Ele declarou, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Quem? Os que estavam perdidos. Os que estavam perdidos. Então, foi necessário que o verbo se fizesse carne para que toda a gente pudesse perceber vendo aquilo que Deus é. Aquilo que Deus falou com os profetas e através dos profetas e de muitas maneiras para se manifestar aos homens, agora, para nós, Deus o fez fazendo-se carne. E é muito importante nós percebermos isto nesta manhã. porque a nossa vida aqui neste mundo não é para ser vivida de qualquer maneira. Nem ao nosso jeito, nem segundo a nossa vontade. Nós podemos estar numa igreja, seja ela qual for, e nós não estarmos a viver debaixo da vontade de Deus. Nem a cumprir o propósito de Deus. Eu uma vez disse ousadamente aqui neste lugar, se há alguém que está neste lugar e não está aqui para cumprir a vontade de Deus, está a perder o seu tempo ao estar aqui. Eu quero ver esta casa completamente cheia, mas cheia, cheia, cheia a abarrotar de pessoas que estão empenhadas em estabelecer o reino de Deus aqui neste mundo. Se vai para o inferno, então que vá gozando da vida da carne. ir para o inferno tendo uma vida religiosa, eu vou dizer, é perca de tempo. Isto pode parecer muito duro, pode parecer muito duro, mas é a realidade. A realidade. E nós necessitamos de entender que nós fomos chamados, ouça bem, fomos chamados, tirados de um lugar, de um estilo de vida, de um propósito de vida para um outro propósito de vida. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 16 que agora a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós podemos conhecermos uns aos outros pela nossa fisionomia e até pelo nosso nome. Infelizmente eu engano mais vezes nos nomes, mas conheço bem a vossa fisionomia. Mas quando nós estamos a falar do princípio divino, nós não nos conhecemos uns aos outros segundo a carne. Porquê? Está escrito assim que se alguém está, diga comigo, em Cristo. Mais uma vez, em Cristo. Não é em Jesus. É em Cristo. o Filho de Deus. O Verbo de Deus. O Verbo encarnado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia! Deixa de ser só carne, mas na sua vida, o Verbo feito carne passa a exercer influência. E João diz, aquilo que vimos, aquilo que tocámos, aquilo que experimentámos, é a manifesta imagem de Deus. E quando Jesus andava onde quer que ele andava, as pessoas reconheciam algo de extraordinário, algo de diferente nele. Ele era um pó de atração, não era só pela sua postura física, era porque ele é o Cristo, o Verbo feito carne. E aonde quer que nós andamos, ouça isso com ouvidos de ouvir nesta manhã, aonde quer que nós andamos, não é só para sermos conhecidos pelo nosso nome, não é só para sermos conhecidos pela nossa fisionomia, e glória a Deus que todos nós aqui somos gente fina e bonita. Só por isso vale a pena ir a qualquer lugar para que as pessoas olhem para isso, uau, aquele é charmoso, aquele é XPTO. Mas olha, é muito mais do que isso, aonde nós entramos, o Verbo que vive em nós. Eu vou repetir porque eu gostava de ter ouvido um amém e um aleluia, o Verbo que vive em nós. A sua presença, a sua natureza, a sua paz, a sua graça, a sua alegria, a sua unção, o seu perdão, a sua bondade, a sua misericórdia, aquilo que Ele é que vive em nós, se manifesta nas pessoas que estão ao nosso redor. Podemos entrar num ambiente onde os demónios estão a imperar. Podemos entrar num ambiente onde a calamidade existe. Quando nós entramos, nós mudamos o ambiente porque em nós está a paz feita a carne. Em nós está a vitória feita a carne. Em nós está a libertação feita a carne. Em nós está o livramento. em nós está a verdade feita a carne. E quando temos esta compreensão no nosso coração, então tudo muda. Tudo muda. Deixem-me dizer isto para os irmãos. Quando Jesus se apresentou, Jesus nunca se apresentou a dizer que tinha uma mensagem. ele não veio para trazer uma mensagem. Ele veio ser a mensagem. Oh mulher, dá-me de beber. e a mulher queria argumentar a mensagem. Sabes, nossos pais e tatatá é aqui, é ali, é em Jerusalém. E Jesus disse oh mulher, se tu soubesses, se tu soubesses, quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias água e ele te daria, diga comigo, ele te daria água, palavra, palavra. que é fazer uma fonte em ti, que é saltar para a vida eterna. Porque ele é água, ele é palavra, ele é vida. Ele não estava preocupado sequer em dar uma mensagem, ele não estava preocupado em mostrar a vida que a mulher tinha vivido, uma vida que não era lá muito própria para uma mulher. Ele não estava nada preocupado com isso, porque ele sabia que sabia que sabia. que no instante em que ele estava a falar com aquela mulher, a sua vida, a sua presença, a palavra feita carne, ia mudar o coração daquela mulher. De tal forma que quando ela é transformada, porque ela é transformada naquele lugar, ela é transformada quando tem a revelação, diz que ela sai e ela vai a correr para a cidade e começa a anunciar, venham a anunciar, venham ver um que me disse tudo aquilo que eu tenho feito. Alô? E foi isso que Jesus fez. Eu vim não para condenar, mas para salvar. Eu volto a repetir, eu vim não para condenar, mas para salvar. A bondade de Deus não condena, a bondade de Deus salva e transforma. Apanha uma mulher em pleno ato de adultério. já também disse isto aqui mais que uma vez e irei continuar a dizer. Se a mulher é apanhada em pleno ato de adultério, garantidamente ela não estava com o insuflável. Alô? Um homem estava com ela. Certo? Porquê que só apanharam a mulher e não levaram o homem? Machistas. Era a cultura. O homem podia dar as cabeçadas que isesse, a mulher não. Vamos apedrejá-la. Vamos levá-la ao mestre. Vamos fazer o que é que ele vai fazer. Agora, agora é que ele foi apanhado. Porque nós sabemos muito bem o que a lei diz. Eu quero ver o que é que ele vai fazer. Mas eles esqueceram-se de que a palavra feita a carne era cheia de graça e de verdade. E a graça abençoa. A graça perdoa. Muito antes de... Ouviu? Muito antes de... A graça já perdoou. A graça já abençoou. A graça diga comigo não condena. Diga com convicção não condena. Diga com convicção não condena. Glória a Deus! Aleluia! Então Jesus fala para eles. Aí vocês querem me testar? Então sim senhor. Vamos lá ver quem passa no teste. Aquele que dentre vós nunca pecou seja o primeiro a atirar a pedra. Era isto que a lei dizia, não é? Eles nunca falaram em atirar pedras ou falaram. Eles foram desafiando o que é que vamos fazer com ela? Eles queriam saber. Eles sabiam a lei. Eles conheciam a lei. Eles conheciam muito bem o que deviam fazer quando alguém fosse apanhado em pleno ato de adultério. Homem e mulher. Eles sabiam. Então Jesus disse, ok, então quem dentre vocês não pecou seja o primeiro a atirar a pedra. E diz a tradição escrita pelo Paulo Cardoso não sei se vocês conhecem esse senhor toda a gente foi embora menos o menino. O menino agarrou numa pedra e atirou a pedra e acertou na mulher. E Jesus olhou para ele então miúdo o que é que tu fizeste? tu nunca falhaste. E o miúdo olha pois é esta distância não. Isto é a versão de Paulo Cardoso. Agora vamos voltar a outra versão. diz que todos foram embora desde o mais idoso ao mais pequenino foi tudo embora. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus estava sentado e escrevia com o seu dedo no chão. Sabem onde eles estavam? No templo. E o chão naquela altura as ruas eram de pó mas o chão do templo era pedra. Pense nisto. eles vieram ter com Jesus para que Jesus agisse com aquela mulher de acordo com a pedra que era a lei. E Jesus escrevia lá estar a escrever com o dedo na pedra seguramente não ia ficar lá nada marcado. Mas Jesus disse vocês querem que eu haja de acordo com a lei vamos a isso. Quando eles foram embora onde é que estão os teus acusadores? Ah não está aqui Jesus só a mulher ele deixou de escrever. vai não peques mais porque eu também não te condeno. Diga comigo a bondade de Deus feita carne na nossa vida leva-nos a viver uma vida de vitória sobre o pecado. Amém. Amém. Por isso é que às vezes as pessoas são um pouco ignorantes quando falam de que a graça dá liberdade para isso é a graça de saudade liberdade para vencer. Amém. Amém. Jesus estava a 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 Era como ele vivia João escreve isso Aquilo que vimos, aquilo que tocámos A expressa manifestação da glória de Deus A perfeita imagem de Deus Quando olhavam para Jesus Viam a perfeita imagem de Deus Um Deus que não era agora um Deus desconhecido Era o Deus que vivia com eles Quando nós falamos E eu já contei aqui aos irmãos Aquilo que Deus falou comigo há algum tempo atrás Que nós pregadores e pastores Estamos muito habituados a utilizar a palavra Para pregar a palavra Mas Deus tem-me desafiado a mim A não ser um pregador da palavra Mas alguém que dá a palavra E há uma grande diferença nisso Que dá a palavra Porque quem prega sobre a palavra Fala só de que ele ressuscitou Ele curou, ele abençoou Quem dá a palavra ressuscita Amém Quem dá a palavra cura Quem dá a palavra abençoa Quem dá a palavra restaura E nós estamos aqui para dar a palavra Todos nós Todos nós Todos nós Jesus Veio num corpo Feito carne E ali estava ele agora Para se apresentar Diante de cada pessoa Com algo De extraordinário Não apenas para pregar O que os profetas pregaram Não apenas para pregar Aquilo que Moisés ensinou Ou aquilo que estava nos salmos Mas ele veio para mostrar Como é que é O que foi pregado Agora estava ali na sua essência Onde havia morte Ali estava ele para ressuscitar Amém Eu vou repetir Onde havia morte Ali estava ele para ressuscitar Quando o filho Daquela mulher viúva Estava morto A Bíblia não diz Que Jesus tivesse dado Uma pregação A Bíblia não diz Que Jesus tivesse feito Ali um apelo Qualquer A Bíblia só diz Que ele viu a tristeza Daquela mulher O carro fúnebro Parou Ele nem tocou Ouça bem Ele nem tocou No morto A Bíblia diz Tocou no esquife Por isso é que alguns Dizem que Jesus é músico Que tocou esquife Ele tocou no caixão Vamos dizer assim E o jovem ressuscitou A mensagem Feita a carne A mensagem Feita a carne Eu gosto de pensar Quando Jesus Estava ali diante Do túmulo de Lázaro Ele faz uma oração Das orações mais curtas Que nós encontramos Na escritura Pai graças te dou Porque tu me ouviste Eu sei que tu sempre me ouves Uma oração de três segundos E Jesus gritou lá para dentro Lázaro Sai para fora A morte Não pode conter Ou amarrar Ou aprisionar O poder da palavra Eu volto a repetir Eu volto a repetir A morte não pode aprisionar Cometer O poder da palavra E morte É tudo aquilo Que é contrário A vontade de Deus Pobreza É contrário A vontade de Deus Doença É contrário A vontade de Deus Desavenças Desacordos Ódios Guerras É contrário A vontade de Deus Então a morte Tudo que é morte Não pode aprisionar O poder da palavra E quando o Lázaro saiu É interessante Ele saiu amarrado Foi ou não foi? Como é que o Lázaro saiu Se ele estava deitado No túmulo Há quatro dias Completamente amarrado Jesus gritou O Lázaro Sai para fora E Lázaro Apareceu ali Diante de todos Ele não podia andar Ele não podia sair Do túmulo Por si só Mas a palavra Consegue Transladar-nos Aos lugares Onde nós Somos necessários Estar Ou isso é bem Por isso Quando o irmão Chegar a algum lugar Não começa a dizer Nem sei porque é que estou aqui O irmão não sabe Mas a palavra sabe E o irmão está ali Para tirar Aquilo que amarra A vida dos outros E que impede os outros De andar Jesus declarou Tirei as faixas Tirei as faixas E os homens tiraram as faixas Mas Lázaro já estava vivo E apareceu ali vivo Pelo poder da palavra Pelo poder da palavra Nenhuma faixa O pôde manter morto Ele estava ali Tirei as faixas E agora Lázaro Pôde andar E agora sabe uma coisa Aonde quer que Lázaro fosse Não era necessário Ele pregar Agora aqui está o Lázaro Foi aquilo que ressuscitou A presença de Lázaro em qualquer lugar Era a mensagem da ressurreição Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou a ressurreição e a vida Aonde quer que nós estamos Ouça bem Aonde quer que nós estamos Nós somos a mensagem Da salvação Do livramento Da graça Da misericórdia Da bênção Da plenitude Aonde quer que nós estamos Nós somos polo de atração Quando permitimos Que a palavra Se faça carne na nossa vida Como Ele é Somos nós também Aqui neste mundo Nesta manhã Eu vou ficar por aqui Vamos continuar para a semana Mas deixe-me dizer uma coisa Os irmãos Neste dia É tempo De nós Começarmos A ter cuidado Com as palavras Que saem da nossa boca Há muita discussão Há muita conversa Que não tem nada a ver Com a palavra Feita carne na nossa vida E a Bíblia diz Que nós vamos ser julgados Ou justificados Pelas palavras Que saem da nossa boca Cuidado com as suas palavras Cuidado com aquilo que fala Cuidado com aquilo que diz Cuidado com aquilo que pensa A Bíblia diz Se alguma virtude E se algum louvor Pensar em quê? Nestas coisas No amor Na paz Na justiça Na graça Na bondade Na fé Na misericórdia Na mansidão É pensar nisso Porquê? Porque a palavra Feita carne Ela age De acordo com isso Onde o irmão está O irmão é A palavra Feita carne Porque Cristo Vive em nós Diga lá Cristo Em mim Mais uma vez Cristo Em mim Acham que esse Cristo Que está em si Que está em mim É apenas só pela metade? Ou ele veio na sua plenitude? Então diga lá Cristo Em mim É esperança É esperança Da glória A glória Olha para nós E nós estamos aqui A querer colocar Todas as responsabilidades Para Deus E eles estão lá Assim Vai lá Força Vai lá É que é isto Levanta-te É Cristo em ti É Cristo em ti Vai ali Ali há cura Ali há restauração Ali há livramento Ali há bênção na família Ali há restauração do casamento Uau Vai, 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 vai Uau Não desanime Vai Cristo em ti Cristo em ti Seus irmãos podem ouvir Nesta manhã Lá no céu Os anjos Estão a declarar isso Cristo em ti Cristo em ti Cristo em ti É esperança da glória Qual glória? A glória que está aqui no céu Se manifesta aí na terra Porque Jesus é A expressa Manifestação Da glória E a palavra Feita a carne em mim E em si É expressa Manifestação Da glória Nós não Estamos aqui Para condenar Ninguém Nós estamos aqui Para abençoar Estamos aqui Para encorajar Estamos aqui Para trazer vida Para trazer saúde Para trazer cura Para trazer prosperidade Para trazer ânimo Se alguém está desanimado E desalentado Ouça aquilo que está escrito É a palavra que diz Podes cair sete vezes Mas o justo Se levantará E nós Somos justos Porque a palavra Foi feita a carne Na nossa vida Amém Da palavra Na nossa vida A importância De nós Caminharmos Com esta palavra Sermos pessoas Sermos pessoas normais Jesus foi uma pessoa Normal Ele chorou Ele riu Ele teve fome Ele teve sono Ele foi uma pessoa Normal Mas ele Era A essência Da palavra Feita a carne Muitas vezes Nós andamos Só à espera Do sobrenatural Que a terra trema Que haja Tramojo de terra Que venham Troadas aí de granice Para saber se Deus está lá Ou não Eu vou vos dizer Entende-se muito mais Um Deus Feito carne Com as nossas lágrimas Com o nosso sorriso Com o nosso aperto de mão Com a nossa postura normal Do que com um Deus No meio dos trovões Porque o mundo Está mesmo à procura É o quê? Da manifestação Dos filhos de Deus A manifestação Dos filhos de Deus Cristo é O filho de Deus Cristo é O filho de Deus Cristo é A palavra Feita a carne Que se manifestou Na pessoa de Jesus Nós somos Os filhos de Deus Cristo é nós Palavra é nós Palavra feita a carne Em nossa vida E onde nós estamos Nós somos A mensagem Nós somos a paz Nós somos a bênção Nós somos a segurança E deixe-me terminar Dizendo Isto não é Religião Isto é Vida Vida Jesus não trouxe religião Jesus trouxe Vida E dou-vos vida E vida Em abundância Não é teoria Para nós Sabermos apenas Na cabeça Não é para nós Andarmos por aí Só com teorias Na cabeça É para nós Vivemos A palavra Feita a carne A palavra feita a carne Na sua vida Traz cura Traz livramento Traz vitória Toda a sorte De opressão Externa ou interna A palavra A palavra na sua vida A palavra na sua vida Traz vitória Toda a sorte de vícios Toda a sorte de prisões Porque há prisões Na vida das pessoas Toda a sorte de prisões É desfeita Nesta manhã Quando toma consciência De que a palavra Feita a carne Vive em si Diga lá Cristo Vive em mim Mais uma vez Cristo Vive em mim Amém Vamos ficar em pé